Janta, janta, janta Oititia, oititia Camo, camo, camo Tá tudo doce Sabe por quê? O Equaliza está em cima Eu tenho medo De conquistar A mulher de polícia Não quero confusar Eu tenho medo De conquistar A mulher de polícia Não quero confusar Por que a polícia Ele quando te pega Leva no jamboco Começa a te jabar Por que a polícia Quando te pega Leva no jamboco Começa a madrigar Polícia, polícia Quem era a polícia? Polícia Amor a polícia A quem perde o mano a mano Polícia, polícia Amor a polícia Polícia Quem era a polícia? A quem perde o mano a mano Não usa mulher de mania Não usa mulher de mania Vem de paquerar de propósito Só pra fazer bater o outro Não usa mulher de polícia Melhor tomar cuidado Toda mulher casada, mano Não usa a polícia Não usa a polícia Toda mulher Quem era a polícia Não usa a polícia Não usa a polícia Quem era a polícia Não usa a polícia Quem era 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 a polícia Eu fico capaz de fazer tudo É triste Direito bem numa comia Discoteca o Anamunco Aquele abraço de Gerasa Dias de Brunan e Tomé Quando a faltir Um ralopeco Yeah Tão muito cuidado E que invita o próprio som Polícia, Polícia De que derra Polícia, Polícia A humana Polícia Akimbele Mano Mano Polícia, Polícia A humana Polícia Pode vai que ele Polícia, Polícia Quem era a policia? Polícia Amor a policia Aqui em peleu mano a mano Polícia, policia Amor a policia Polícia Quem era a policia? Aqui em peleu mano a mano